Música 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 Vai lá Isamor Vai lá Vai pra pegar não tá dando choque Música 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 O que é 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 E aí E aí Aí E aí Azequem O progés O progés E aí Deixa eu te dar E aí E aí E aí Então, eu vou pegar aqui. Achei! Achei! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema. Não tem problema. Vai! 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 Achei! 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 Achei!